O que é que você tá fazendo aqui? Tava te esperando. Oi? Não vai me convidar pra entrar? Você veio dizer que tá arrependido de novo? Se essa não for a ideia, de repente eu só tô a fim de ver qual é. Qual é o quê? Qual é a sua. Bruno, você não sabe nem qual é a sua. Desculpa, mas você não sabe se você é mocinho, se você é vilão. Se quer fazer o certo, se quer fazer o errado. Sei lá, achei que pudesse ser maneiro. Mas de repente você tá certa. Valeu. Tô brincando. Vem cá, vem. Vem. Calma aí, Bruno. Vamos com calma. O que foi, gato? Proteção? Eu trouxe. Olha pra mim. Tudo bem? Estou nátil. Ué, você já vai? Parece. Não foi bom? Foi a sua primeira vez, não foi, Vati? Foi. E daí? E daí que se foi a sua primeira vez agora, não rolou nada entre a gente aquele dia. Rolou? Você dormiu? Por que você inventou essa história toda? O meu namoro terminou por causa disso, você sabe. Olha aqui, Bruno, você me beijou, a gente entrou no meu quarto juntos. Acho que teu namoro ia acabar de qualquer jeito, né? Aquela foto. Pra que aquela confusão toda? Eu tava com raiva de você. Tá? Eu vou dizer que você era o meu primeiro, que eu queria que fosse devagar. Mas ali você tava dormindo. Eu tinha tomado todas. Eu tava mal, você sabia disso? Sabia. Sabia e me vinguei do que era certinho e que adora dizer que eu sou eu. O que eu faço com você e sua doida? Se quiser. Me maltrata, me xinga. Mas não deixe de vir aqui, tá? Você precisa procurar ajuda. Então não basta? Não. Ajuda profissional. Patinha, foi bom pra você. Foi bom pra mim. Você é linda. Sabe que é. Mas eu e você... Não vai rolar mais nada além disso. A gente não tem nada a ver. Vambora. Não vai rolar mais nada. Queria que fosse diferente. Gente.